E posso contar só uma experiência? Não, 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 com certeza não. Vendas aqui não. Não, desculpa. Mas teve uma vez que eu estava ministrando na igreja dos meus pais e comecei ali a cantar as canções que eu tinha preparado. E, cara, eu estava percebendo a igreja um tanto que fria, não correspondendo àquilo que eu estava executando. E eu comecei a ficar, nossa, estranho, né? E aí eu comecei a usar a lista secreta, canções, canções infalíveis, Poderoso Deus, Águas Purificadoras. Eu acho que eu usei umas três, quatro delas, dessas infalíveis. E, cara, não rolou, não fluiu na igreja antiga dos meus pais. Boa questão. Eu saí assim, saí do púlpito, subi uma escadinha que tinha a salinha onde minha mãe aconselhava. E eu subi lá, nervoso, não sabia se era com Deus, se era com a igreja, se era comigo. Falei assim, eu não sei o que está acontecendo. Eu me preparei. Eu estou aqui, eu dei o meu melhor, eu estava com o meu coração voltado. A gente está... Por que não flui? Por que não rola? Será que é a igreja que está, sei lá, de um jeito imaturo, está ali esperando que alguma coisa caia do céu? O que caiu do céu não foi bom, não. E fui questionando o Senhor nessa oração, tentando achar o culpado. E eu tive uma ilustração. Não foi com os meus próprios olhos, mas eu não sei nem explicar como. Mas era como se eu pudesse contemplar. É um menino de bermuda e camiseta, vestindo por cima da bermuda e da camiseta, uma calça social, uma camisa, uma gravata e um terno. E aí, na hora que eu vi essa figura, eu falei assim, eu já entendi, né? Falei assim, Senhor, onde está a minha meninice? Que ele estava falando de mim. Que eu era um menino e eu estava tentando buscar uma maturidade na igreja, mas faltava maturidade em mim. E eu estava vestindo uma roupa de gente grande por cima de coisas de menino. E aí, eu comecei a questionar, né? Falei, Senhor, onde está a minha maturidade? E aí, a palavra foi muito simples. Em tudo aquilo que você sabe que não deve fazer, e as pessoas ainda precisam te lembrar que você não deve, nesse lugar está a sua maturidade. E aí, eu comecei a ser levado para vários pontos na minha vida pessoal. E a conversa era sobre o fluir do louvor e adoração no culto. Mas Deus começou a falar comigo ali, sobre coisas da vida pessoal. E eu comecei a entender e a desenvolver algumas coisas em cima disso, cara. Porque eu acredito que a gente tem hoje na igreja um cenário muito parecido com o da mulher do fluxo de sangue. Onde uma multidão está tocando, mas é uma menoria que sabe o que quer, é uma minoria que tem um foco naquilo que vai fazer ali, na adoração mesmo. Então, é muito normal que a igreja, de uma certa forma, ela espere de nós uma condução. É uma coisa que a gente vê muito nas igrejas. Por exemplo, o ministro de adoração está lá com o violão, tudo. E aí, veja bem, por ele não sentir uma movimentação da igreja, ele vê que está meio frio, o que ele faz? Vamos, igreja. Não dependa de uma canção. Cante aí, vai para cima. E, cara, é muito incoerente, porque o momento de louvor do culto, ele é um momento de adorar com canção. Aí, no momento de adorar com canção, a gente está dizendo para a igreja, não dependa de uma canção. E eu compreendo as intenções, só que o que acontece? A gente não consegue trazer um intensivo de adoração para a igreja num momento de louvor. Não dá para ensinar ali. Esse é o momento onde a coisa precisa acontecer. E o que é a coisa acontecer? É a igreja encontrar um caminho para louvar e adorar a Deus. Então, não dependa de uma canção, então solta o violão aí e deixa quieto esse negócio de música agora. Então, algumas coisas eu tenho percebido nesse sentido. Que, na verdade, boa parte dessa imaturidade, ela não tem a ver nem com a igreja, nem com o culto, mas ela tem a ver com a nossa vida pessoal. Coisas que Deus quer tratar na gente. E, às vezes, ambientes como esse, eles são muito propícios para Deus falar conosco. Então, assim, essa é uma das bases da Escola do Louvor. É o que eu normalmente partilho na primeira aula como uma introdução para começar a tratar assuntos mais profundos, mais sérios no louvor e adoração. Muito bom, muito bom esse assunto. Muito bom. Muito, muito. Inclusive, se ele habita em meus louvores, o seu povo, o fim do louvor é quando aquele que nós estamos buscando. Se ele habita em meus louvores, o fim do louvor não está no louvor, mas está em quem habita nele. Então, o fim do louvor é quando aquele que é o adorado aparece, aquele que nós estamos... Mas essas questões que você trouxe para um ministério de louvor, para um ministro de louvor, é uma das coisas mais interessantes, assim, porque esses dias, quando parece que não flui, e na nossa imaturidade... Ou a gente já começa a procurar o Jonas do barco, não é? Quem vai pecar? Quem que é o Jonas desse barco aqui? Por que a coisa não está rolando? Por que não está acontecendo? A gente brinca, mas acontece isso de uma maneira muito séria. Acontece. Muito séria. Acontece. E são dias de muito discernimento, porque é só... Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? De repente, ele te trouxe o discernimento do porquê não estava acontecendo aquilo em você. Então, cara, é importantíssimo ter ambiente. Cara, vocês precisam ir para um online urgente com esse conteúdo, com esse material. Sim. Com esse conteúdo. Nós já estamos caminhando para ele. Já começamos a gravar, já. Ah, legal. Vai rolar. Muito legal. Já saiu do papel. Muito bom. Muito bom. Você tem alguma previsão de lançamento disso ou ainda não? A gente quer ainda esse ano. Mas não tem? Vamos fazer o seguinte. Eu vou te ajudar aqui, então. Vamos colocar aqui na descrição desse vídeo uma lista de espera. Tá bom. E aí você já vai... Que maravilha. Fico muito feliz. Vamos deixar na descrição uma lista de espera para esse curso, para a galera já ir... Muito bom. Já ir garantindo ali uma vaga. Eu acho que vai ser legal. Perfeito. Perfeito. Pode fazer sim. Ele não ajuda de graça, não. É. Não, 10%. A filiação de 30% é de bom. 30%? É o que o governo vai... Medina é seis em sete e lá vai. É só marketing digital esse homem aqui. Eu cheguei a conversar com ele, não é? Lembra que você queria lançar um curso, mas de violão, de músico, não é? Você queria, não é? Era de música mesmo. É verdade. Então, agora, eu... Parece que não, mas eu ouvi seu conselho. Ah, está vendo? Sobre a pessoa que as pessoas conhecem, não é? Sim. A minha persona. Então, estou indo nesse caminho aí. Está vendo? E hoje eu não tenho dúvida, Bruno, que eu posso fazer muitas coisas. Posso estar ministrando num culto de domingo, numa conferência num sábado, mas onde o meu coração incendeia mesmo é quando eu estou com a galera do louvor. Ou lá, na academia de música, ou quando eu estou, por exemplo, em alguma conferência específica de louvor e adoração, porque hoje eu estou carregando bastante coisa dentro do assunto e tenho visto uma frutificação mesmo na galera. Então, você faz parte disso, não tem dúvida. Não sei se você vai lembrar daquela viagem ainda que a gente fez. Eu acho que foram umas seis horas de Taubaté, Rio Preto, entregando muita coisa, muita coisa. Eu quase não consegui descer do carro de tão pesado que eu estava. O Brunão também. Que terrível, hein? É muito especial. Maurício, estou queimando, Maurício. Estou queimando, Maurício. Estou queimando, Maurício. Proféticos. Dormir é só para sonhos proféticos. Depois do Flamme, Maurício. Já ouviu esse áudio já? Nunca ouviu esse áudio? Maravilhoso. Não, maravilhoso. Manda para mim. Vou te mandar. Achei que você estava por dentro dos memes, das conferências.